Pessoal, eu estou muito feliz, hoje é um dia muito importante para a CCJ, para o Brasil, estou aqui junto com a minha presidente, minha quista, CCJ, e estou entregando para ela o parecer pela admissibilidade da PEC 32, que diz respeito à reforma administrativa. Acabei de protocolar o parecer pela admissibilidade e essa reforma vai ser fundamental para a recuperação econômica do Brasil. Ela valoriza o servidor público, não mexe nenhum direito dos atuais servidores, mas ela cria um novo formato de serviço público para o Brasil a partir do ano que vem. Bom, eu recebo aqui essa PEC, que é uma PEC que tem sido tão comentada no Brasil inteiro. Todo cuidado foi tomado pelo relator para que não houvesse nenhuma ofensa à direita de muito querido e que os servidores atuais não sofram qualquer tipo de violação às suas garantias com os servidores, aquelas garantias que são cláusulas técnicas. Então, parabéns pelo trabalho. Foram muitos debates e ainda serão, os debates ainda não acabaram. Nós estamos recebendo relatório. Muito em breve o relator fará a leitura do seu relatório para que a gente possa, então, colocar em votação aqui na CCJ. Parabéns. Parabéns, deputado Darcy, pelo seu trabalho. Realmente um trabalho muito minucioso e de muita paciência também, de uma forma muito democrática, ouvindo. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Um abraço.